E ae carai! Voltamos pra mais um vídeo aonde eu assisto meus vídeos antigos E tem gente que assiste esses vídeos e fala Porra Júlio, você não tem que reclamar Foi o que construiu, o que fez você chegar onde você está Eu acho que quanto mais você se reclama do seu passado Quanto mais você se reclama do seu passado Significa que você está buscando mais evolução Imagina o contrário, ia ser uma merda Imagina eu olho um vídeo antigo e eu falo Porra, estava tudo mais legal aí Não dá carai, vou entrar em depressão Então eu acho que é natural E a gente tem que se cobrar assim pra ser cada vez melhor no que a gente faz Daqui a um ano eu vou olhar esse vídeo aqui e eu vou achar uma merda também Eu estou buscando o melhor, entendeu? E você também tem que ser assim na sua vida Sempre buscar o melhor Você não tinha parado pra pensar nesse ponto carai Então deixa eu reclamar de mim aqui E vamos continuar Eu tinha parado na corrente das cinco coisas Vamos pro próximo, que é Aniversário, maioridade e festas Coisa que todo mundo gosta, não é mesmo, Brasil? Aí no meio da aula de balé, abre no chocolate Falta de respeito da porra Hoje vai ter uma festa Dole Guaraná, pão com ovo pra você É o seu aniversário Tá ficando velho, logo, logo vai morrer Muita infelicidade, doença no coração Que a vida seja feita de desgraça e de ilusão Bate, bate palma que o vlog vai começar Agora solta a vinheta e vamos lá Essa eu lembro, essa é boa Só não entendia porque eu tinha tique na cabeça Eu ficava cantando assim, ó É o Steve Wonder Eu gravei dois vídeos com essa camiseta aqui Eu vou trocar, senão o pessoal vai me chamar de porco Pronto Enfim, depois dessa introdução ridícula Você deve estar pensando que hoje é aniversário do canal Mas você se enganou Hoje não é aniversário do canal Hoje, dia 25 de maio É o meu aniversário Dia 25 de maio Eu tô dançando, tô fingindo que tô feliz Mas na realidade eu odeio aniversários E tenho motivo pra odiar aniversário Por quê? Com 19 anos de vida eu acho que eu só ganhei dois presentes Não Ganhei um patinete quando eu tinha 5 anos de idade Eu não sei nem porque eu ganhei aquela porcaria Se eu não podia fazer É verdade, eu ganhei É verdade Eu acho que foi um pouquinho mais Esse bagulho de presente aí dá mó trampo A pessoa te dá um presente Ela nem sabe se é uma coisa que você queria Aí quando chega o aniversário dessa pessoa Você também tem que dar um presente pra essa pessoa E às vezes você dá uma coisa que ela nem quer também Então tá os dois torrando dinheiro Não é que eu não gosto do aniversário em si Tem que dar presente, tem que não sei o que Não, tá pra... É, calma lá Se cada um pegar seu dinheiro e comprar o que quer Os dois ficam felizes Meu raciocínio, eu posso estar errado Mas é verdade Eu ganhei um patinete, mano Quando eu era moleque Só que era na época que minha mãe não deixava eu sair na rua, mano Ela me deu um patinete pra eu andar em casa Eu lembro uma vez que eu tava andando com esse patinete E o tapete enroscou na roda Eu quase dei um mortal Eu não sei se eu vou falar disso aqui Ficava andando de patinete dentro de casa E com 11 anos eu ganhei umas camisetas Que minha tia comprou no Torra Torra e no lojão do Braio Não, mentira Para, para, para Era onde eu mesmo comprava roupa, caralho Às vezes nem parabéns eu recebo Porque o pessoal não lembra a data do meu aniversário O pessoal só lembra a data do meu aniversário Quando entra no Facebook Ou quando eu coloco uma frase super discreta No sub-nique do MSN Hoje é o meu aniversário Me dê parabéns Caralho, mas aí eu tô me fazendo de coitado Porque eu não gostava mesmo não, mano Só quis falar O que eu até fiz, mano O que eu até faço No Facebook, em qualquer outra rede social Eu tiro notificação de aniversário Porque é pra ninguém me dar parabéns Quem gosta, quem conhece, quem tá muito próximo Vai dar porque lembra Você deixa lá a notificação Puta cara de 30 Que você não vê tem 30 anos Pô, pô Aí vai lá e te manda mensagem Aí você se sente na responsa de ter que responder esse cara E você fala Porra, caralho Eu tiro Mas eu tô me fazendo de coitado nessa época aí Fim, sabe o que a maioridade muda na sua vida? Porra nenhuma Você acha sua vida um lixo porque você perde 5 horas do seu dia na escola Mas não percebe que quando você completar a maioridade Você vai ter que trabalhar pelo resto da sua vida E fazer no mínimo 4 anos de faculdade Calma que você não precisou Ei, pish Você tava tentando Não deu certo Mas deu certo de outra forma Trabalho, faculdade, dormir, acordar Trabalho, faculdade, dormir, acordar Trabalho, faculdade, dormir, acordar O que que eu fazia nessa época, na verdade? Eu trabalhava, editava vídeo, dormia, acordava, gravava vídeo e ia trabalhar Essa era a minha rotina Tinha dia que eu dormia muito pouco porque eu tava editando vídeo Todo mundo sabe que vida de idoso é uma bosta Idoso tenta pegar ônibus e o motorista passa reto só porque ele não paga passagem Ladrão rouba idoso porque sabe que idoso é indefeso Idoso vai pro asilo porque a família não quer cuidar E idoso não transa porque o pinto não sobe Gente, falta de respeito com os idosos Respeite os idosos Eu falando um monte de barbaridade, xingando a porra toda E olha o que tem atrás de mim ali, ó A escultura da santa ceia Não, eu falei santa ceia, não é sente ceia, gente Pelo amor de Deus Não é cavaleiro zodíaco, é Jesus É os discípulos, enfim, bíblia Decoração da minha mãe E eu falando, ó Atrocidades E pode ir se preparando porque quando você fizer 18 anos As pessoas não vão parar de falar isso pra você Ô rapaz, parabéns 18 anos, né? Enfim, outra coisa que eu odeio em aniversário são as festas Não, pera aí, eu odeio a festa Vai pra merda, né, irmão? Convida várias pessoas na intenção de ganhar vários presentes O pessoal não te dá nada e só vai na sua festa pra comer O pior é que ainda... Ah, o cara tá reclamando tudo, reclamando de tudo Não conseguia fazer nada Não tinha... Não conseguia fazer nada, entendeu? Meu aniversário eu ia pro Open Bar Clube de Pinheiros Bebia até, ó Puxa de maria Porque acho que pagava meia Ou era de graça, né, aniversariante Esse era meu rolê, mano Aí tá falando que não gosta de festa? Ah Tem gente que assume isso e ainda diz que fez jejum só pra ir de barriga vazia na sua festa E além de ganhar nada você tá... Ninguém nunca falou isso Alvada O pessoal te dá alvada porque óvulos significam vida nova E isso não faz sentido nenhum porque eu tô fazendo aniversário, eu não tô renascendo E Adão? O parabéns é constrangedor por três motivos Na hora que todo mundo se reúne pra cantar parabéns você fica com vergonha Você não sabe se canta junto, não sabe se fica parado, não sabe se aplaude, não sabe se distribuir bica Distribuir bica é o que eu queria fazer agora, mano Em você E posta um comentário aqui embaixo me dando parabéns, pô Eu vou ficar muito feliz Não gosto de aniversário, mas posta aqui embaixo me dando parabéns Acesso e até o próximo vídeo Ai, ruim de bola, ruim de bola Tá começando a melhorar um pouco Eu acho que eu tô passando menos raiva que nos outros Vamos lá Próximo vídeo Redes sociais A vinhetinha, a vinhetinha clássica É isso aí, coisa boa Oi, como vai a sua tia? Antes de começar o vlog, eu queria dizer que a minha voz é feia E hoje ela pode tá pior ainda Porque eu tô resfriado Hoje eu queria falar sobre redes sociais Rede social é uma rede de relacionamento Mas era, mas assim Eu sou meio fanho, tá? Eu tenho problema respiratório pra caralho Desvio de septo, carne esponjosa Mas nessa época Eu acho que eu não abri a boca pra falar Oi, hoje minha voz tá pior ainda Não sei, não sei o que que era Eu me ouço, eu juro por Deus E eu me ouço nesses vídeos Trava minha respiração De ouvir minha voz, é bizarro O Orkut foi criado em 2006 Por um otário chamado Orkut Se virar moda esse negócio de toda rede social ter o nome do dono Imagina uma rede social da Arábia Opa, deixa eu entrar aqui no meu outro Caralho, dá vontade de chorar às vezes, mano Eu tô com vontade Juro que bateu agora O cara sabe fazer uma piada, mano Imagina uma rede social da Arábia Aí o cara entra falando português Ô, deixa eu entrar aqui no meu E do nada solta um árabe no meio Foda-se Fala um negócio melhor Que bom que não foi feito no Brasil, né Porque nos tempos modernos O Orkut se chamaria Enzo, sabe? Dá pra fazer melhor Ou pior Imagina, sei lá O Orkut se chamasse Wellington Ô, minha dede lá no Wellington Ó, e botei na edição ali O Facebook explodindo, hein Ó lá Caralho Aí ele teve que começar a apelar Agora ele tenta comprar os usuários Dando um Playstation 3 por semana Em uma comunidade com 3 milhões de membros Twitter A intenção princípio do Facebook Sei lá Era fazer um microblog Mas na realidade Cada usuário dá a sua característica pro Twitter Tem cara que faz piada o tempo todo Tem cara que tenta fazer piada o tempo todo Na minha opinião Existem quatro tipos de usuários Que ninguém suporta O primeiro é aquele que leva o Twitter a sério demais O que a pessoa estiver fazendo Ela vai twittar, não importa Ai, que desgraça, mano Ficou ruim isso aqui, hein Tem hora que faltava tema, né Dá pra perceber Ah, mano Orra Em terceiro lugar estão os Twitters de humor A principal atenção de quem faz piada Olha, eu saí criticando todo mundo Não falei bem de ninguém Uma piada Recebe dois RT no máximo Aí vem um desses Twitter de humor E copia sua piada E leva um RT sem mais Pô, Twitter Vamos mudar isso aí, né Vamos criar um direito atoral de piada, né, pô É impressionante um bagulho desse Porque esse vídeo é uma merda Minhas piadas eram uma merda Eu tô reclamando de pessoas que roubavam as minhas piadas O cara que roubava as minhas piadas nessa época Puta que pariu De verdade, mano Eu não sei nem o que eu falo mais nesse dia aqui Esse em específico, mano Eu tô com um ardor no coração, sabe? Se você é do tipo que usa a rede social desconhecida Tipo Formspring Badu Faz um favor pra mim Abre o Word Imprime 10 currículos agora E vai entregar no centro da cidade Essa Essa foi boa Aleluia Pô, se usa o que você quiser Mas foi boa Piada foi boa Imprime o currículo e vai entregar Aleluia Primeiro, hein Tá melhorando Ufa Deu até um alívio Tá melhorando Tá vendo? Quando eu comecei a colocar o meu cotidiano nos vídeos Começou a melhorar Por quê? Porque você tem histórias engraçadas de verdade do seu cotidiano Agora, quando eu ficava forçando Olha essa merda Eu querendo falar do Facebook Sem ter um Facebook, porra Meu Deus, mano Não, eu adoro o meu carisma dessa época Eu tinha um carisma foda Espero que vocês gostem Me ajudem na divulgação Clicando em gostei Se inscrevendo no meu canal Caralho Com esse pedido aí Não tem como você não se inscrever no canal Inclusive você que tá assistindo esse vídeo aqui Deixa o like Se inscreva nesse canal de games Que tem tudo Não é só games É entretenimento em geral Espero que você goste dos vídeos Mas calma, não acabou Tô só pedindo like Mostrando toda a diferença de carisma Que foi adquirida de 2012 pra cá Tá vendo, caralho? Porra, é um filho da puta mesmo Vou assistir mais um, hein Eu sempre vejo três vídeos aqui, tá? E quando chegar nos bons Por exemplo, sei lá Copa Cirrose Com o Igão Vou chamar o Igão Pra vir reagir junto comigo Então conforme for chegando nos vídeos Que tenha participações Eu vou fazer essa collab sempre Demorou? Então vai melhorar Canalha Responde 1 Olha aí o primeiro Canalha Responde E aí galera, tudo bem? Tudo bem Comprometido Hoje eu vou estar estreando um novo quadro aqui no canal O Canalha Responde Esse quadro é muito simples Vocês me mandam uma pergunta e eu respondo É óbvio Já tava um pouquinho mais desenvolvido Bastante perguntas 90% delas tava perguntando Mas o cabelo Quando o senhor era gay ou se eu dava bunda Que isso? Dá muito trabalho para você filmar, editar e escrever o texto de cada vídeo? Qual é o processo? Você primeiro escreve o vídeo ou tenta fazer tudo na naturalidade? Bom, o processo é o seguinte Eu escolho o tema e faço um roteiro pequeno E em cima desse roteiro eu vou improvisando algumas coisas Caralho Quem olha assim parecia até que era bom na época É estranho Quantos inscritos eu tinha aqui, mano? Eu não consigo puxar isso não Eu acho que eu escrevia nas tags o número de inscritos que eu tinha Ó minhas tags, ó Eu copiava tudo do canal dos outros, ó Cauê Moura, Desce a Letra Felipe Neto, Parafernalha Mais Poxa Vida Afim Abasto, 5 Minutos Kéfera Foda-se, eu só puxava a Viu dos outros E eu editava Hoje eu não consigo editar mais Mas eu editei por 8 anos Se eu não me engano, 8 anos editando, mano E não vou mentir, não Eu edito pra caralho De vez em quando ainda pego um videozinho ou outro e edito, aí Pergunta do grande caso Dá uma filmada na sua casa? Não Eu tinha um pouco de vergonha Já falei isso nos reacts Tinha vergonha de mostrar que eu era muito simples Inclusive, no início eu nunca mostrei a parede mofada Sendo que sempre foi o melhor lugar pra gravar Mas eu tinha um pouco de receio De ser zoado Eu lembro na época da escola Que às vezes zoavam alguma coisinha Assim, uma roupa Então eu sempre tive um pouquinho de receio Então eu me resguardava Eu não mostrava minha casa Minhas coisas assim Era tudo muito simples Eu tinha receio do que iria eu imaginar Só que aí mais pra frente eu larguei tudo E foda-se Pergunta do Lucas Red SN O que você acha de pessoas que tem preconceito contra nordestinos? Sei lá Eu acho isso de notícia, né? Porque só porque o cara nasceu em um lugar diferente de você Você vai ter preconceito com ele É isso, caralho Se fosse nordestino, a gente tinha que ter preconceito com as outras pessoas de outros estados, tá ligado? Pra mim é isso que a gente tem preconceito Aquela brindade de Tobago Pergunta das 56 Kellyzinha Você gosta de Dolly? Mesmo que eu não gostasse, eu ia ser obrigado a gostar Porque a propaganda é manipuladora Mas eu gosto sim Eu gosto do de limão e do de Guaraná Só Porque o resto é um lixo O Dolly Mano, aí tá melhorando Tá melhorando O Dolly é ruim O Dolly? Na verdade, qual que eu falei? Mas eu gosto sim Eu gosto do de limão e do de Guaraná Isso Limão e Guaraná São os Dolly bons Cola também vai Mas os outros De uva? Ave Maria O de laranja? Credo, misericórdia Mais uma vez eu reforço aqui O Dolly é incrível O Dolly é um refrigerante Ele na propaganda Ele olha pra você e fala Bebam água Ele vai contra ele mesmo, mano Ele só quer passar coisas boas Por isso que tá falindo, né? Ele não fala Tomem Dolly Ele fala Não Bebam água Muito líquido Júlio O pai do meu pai É pai do meu tio Então, o que eu sou Do pai do meu pai? Você é neto do pai do seu Eu pesquisei no Google, tá? Isso aí, eu confesso Aonde fica o critóris? Na buceta? Aí, é Direto e reto O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Essa pergunta é uma merda, hein? Essa pergunta é a pergunta mais difícil da humanidade, cara Pô, se você for levar pro lado da criação Onde Deus criou todas as coisas Também pesquisei no Google Eu falo a verdade, mano A galinha veio primeiro Porque foi criada por Deus Agora, se você levar pro lado da evolução A galinha veio depois Porque criaram os dinossauros Eu queria me pagar de inteligente, mano Considerações finais Primeiro Sobre perguntas merdas Esses dias eu estava refletindo Sobre a pergunta que mais me mandam no canal e responde Se o pato perde a pata Ele fica manco ou viúvo? Ele fica viúvo Porque se ele perdesse a pata Ele seria perneta Não manco Então eu finalizo esse vídeo aqui Respondendo uma das maiores questões da humanidade É claro Aproveitando para pedir uma salva de palmas Por conseguir responder essa pergunta Tão complicada Obrigado, obrigado, velho Obrigado Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Melhorou Melhorou aqui, hein Gostei de ver Tá uma coisinha mais agradável Eu acho que nos próximos Vai começar a ficar engraçado Começou ridículo Vê se quanto é um negócio legal Umas merda no meio Mas acho que vai melhorar Continua acompanhando aqui Esse quadro Deixa o seu like Se inscreva no canal Meu Instagram tá aí, ó Apareceu na tela Arroba coceiro Também tá aí na descrição E eu acho que é só isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Um abraço Deus abençoe E nunca te deixe faltar a visão